Podia estar na Universal nos parques? Podia! Vai fazer o que, né? Tô aqui, ó, tentando pôr tudo em mala e acho que não vai caber. Galera, adoro os Estados Unidos pela chance que você tem de comprar jogos que a gente praticamente não vê no Brasil, né? Esse jogo aqui, ó, eu já comprei ele por 5 dólares já comprei ele por 9 dólares já comprei ele por 12 dólares esses foram os que eu levei nas outras viagens e nessa última, R$19,99 ainda bem que aqui todo mundo usa o press charting pra tabelar os preços de jogos nas lojas, né? puta, bacana! Olha que ruim, achei um só será que vai dar briga? ou será que eu guardo pra minha coleção? acho que esse vai guardar pra coleção e essa edição aqui? será que vai dar trabalho isso aqui? hum, um zeldinha desse e esse controlinho aqui, chat? será que dá bom? esse, desculpa, vai pra coleção do tio, né? do Gamecube o tio não tem esse nossa senhora, ah, caminhãozinho lindo meu Deus do céu agora rapidinho, vai Pimp My Ride tem um autógrafo aqui, ó de quem é? MTV Pimp My Ride de quem é o autógrafo? leva com autógrafo, chat? ó, do Xbox não tem muita coisa não, tá? nem adianta pedir porque eu não vou levar nada não isso aqui vai esquecendo porque, mano, rolê é outro vocês não viram nada aqui então, mano, beleza? do Xbox não tem jogo não sacanagem ficar jogando mostrando jogo de Xbox clássico, entendeu? até porque Xbox clássico a gente quase não tem é difícil de achar e daí você achar jogo de Xbox clássico é mais complicado aí o cara fala ah, vou pros Estados Unidos pegar jogo de Xbox clássico muito chato, cara tem jogo aqui que a gente não acha fazer o que, né? tem mais ali só vou mostrar mais esses aqui porque sabe como é, né? ah, tá difícil de mostrar, chat não vou mostrar mais, não tá ruim de mostrar, tchau joguinhos de Xbox clássico eu espero que fique na minha coleção pessoal, tá? então, quando eu pôr na live vocês fingem que não viu que não ouviu o preço foi tomar café alguns joguinhos bobos sem manual então, daí esses joguinhos quando eu mostrar vocês passam direto principalmente esse que eu paguei uma fortuna tá bom? esse aqui também tá? ah, esse aqui é o que eu gostei dessa Mercedes aqui então, você passa ele direto e esse aqui eu sempre quis jogar esse jogo então, assim esses jogos, por favor finge que não vê, tá bom? tá bom vou mostrar só mais esses tá acabando o meu eu consegui faltam nove tchau 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 tchau